Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vamos falar de Bill do Piseiro. Ele acabou assinando com a grande gravadora de nível nacional e para a surpresa de diversas pessoas ele vai lançar seu mais novo projeto nesse fim de semana e vai deixar o remix meio de lado. Mas será que ele fez certo mesmo na altura do campeonato? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Xande Avião onde ele ia participar de um evento na cidade de Bacabal, no Maranhão e o Ministério Público pediu o cancelamento desse show. Caso você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card para você ir lá naquela velha conferida, mas vou deixar no final deste vídeo também. Então assim gente, termine logo de assistir esse vídeo aqui porque está muito interessante. Como falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do cantor Biu do Piseiro. Como vocês sabem, eu já trouxe inúmeros vídeos aqui no canal falando que sem sombra de dúvidas se o Piseiro é o que ele é hoje, Biu do Piseiro tem uma importância muito grande para o movimento. Quando os barões da pisadinha ressurgiram ali trazendo a pisadinha de volta, Biu do Piseiro surgiu logo ali antes de 2019 para 2020 com a onda do remix. Porque na minha concepção o remix já existia dentro do Brega Funk, já existia também em Bonde do Gato Preto dentro da Rochadeira, mas dentro do Piseiro mesmo que começou com isso foi Biu do Piseiro. E ele ajudou demais o movimento ser conhecido como ele é hoje nos dias atuais. E como eu falei, Biu do Piseiro foi o pioneiro nisso e ele tem sua identidade nessa questão do remix. É tanto quando alguns cantores de funk lançam algumas músicas e tal, as pessoas falam, pô, esse remix dá certo sim com Biu do Piseiro. E aí, como vocês sabem, ele também, quando ele começou a fazer sucesso ali, ele passou a fazer parte da Top Events, a Top Events que agencia a carreira de João Gomes, Vitor Fernandes, da Cícero do Acordeon, entre outros cantores. E alguns meses atrás, Biu do Piseiro acabou que saiu aí da produtora, pegando diversas pessoas de surpresa. Inclusive, eu trouxe uma entrevista com ele aqui no canal e ele explicou o motivo que fez com que ele saia da produtora. E isso aí, deixa pra lá. E aí, algumas pessoas achavam que Biu do Piseiro iria seguir carreira independente. Até que nessa semana, nosso canal também recebeu a notícia com exclusividade que eu acabei postando lá no meu Instagram, caso você não me segue lá, é Emerson Isla e o link sempre está aqui na descrição. Eu acabei postando que Biu do Piseiro passou a fazer parte da Sony Music, onde ele vai lançar o seu mais novo projeto, que no caso, um DVD, intitulado como Até o Talo Já Pela Gravadora. E algo que chegou, pegou assim também diversas pessoas de surpresa, é que Biu do Piseiro meio que deixou o remix de lado nesse novo projeto para só lançar uma música 100% sua ali, velho. Eu achei isso super interessante. Eu acho que se teria um momento pra ele fazer isso, esse é o momento. Até porque eu acho que Biu do Piseiro está vivendo um de seus melhores momentos na sua carreira e tem que fazer isso pra ver a aceitação do público. Se o público vai aceitar esse projeto deles fora do remix ou se o público não vai aceitar. Então se tinha um momento pra ele testar, fazer isso, esse era o momento exato. Eu vou mostrar um trechinho da música dele aí que ele vai lançar agora nessa sexta-feira e também vou deixar um trechinho de um depoimento que ele acabou deixando nos seus stories explicando basicamente isso. Vejam. Pois é rapaziada, como vocês viram, essa é uma prévia da música de Biu do Piseiro que será lançada amanhã na sexta-feira. E agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que ele falou lá nos seus stories sobre esse momento e nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Vejam. Cuida papai aí, hein? E a turma, boa noite. E aí o que vocês acharam aí desse reviravolta, hein? Deixei um pouquinho de lado as fuleiragens, as músicas de resenha, né? O remix, vindo com a música completa aí, eu cantando. E abandonei o chapéu nessa faixa aí. O que vocês já acharam, hein? Mas em resumo, a gente tá com um trabalho bem bacana aí. Esse DVD ficou top. Então a gente tá lançando pela Sony, né? A gravadora Sony. E foram gravadas dez faixas, né? Cinco inéditas e cinco são regravações. Acho que vocês vão achar a pressão aí, vão curtir. Tá foda. Pois é, rapaziada. E aquilo que eu falei pra vocês anteriormente. Se tinha um momento pra Biu do Piseiro fazer isso, eu acho que o momento é esse, cara. Esse é o momento ideal pra ele lançar um projeto fora dos remix pra ver a aceitação do público. Como vocês viram ali, ele falando que vai lançar dez faixas, cinco autorais e cinco regravações. Só não sei que essas cinco autorais vai ser toda nessa pegada e as outras cinco vai ser regravações com remix. Até eu acho que não vai ser com remix as outras cinco que não são regravações. Até porque ele tá fazendo parte da Sony Music agora, cara. Então, assim, é uma coisa muito bacana. De nós vimos aí o Piseiro tomando grandes proporções. O artista que nem Biu do Piseiro está lendo dentro da produtora. É algo muito bacana de nós vimos. Mas também gera também uma certa dúvida na cabeça da gente. Porque nós sabemos que muitas das vezes cantores vão fazer parte dessas grandes produtoras e ele acaba que chega lá e moldam os cantores. Mas acredito que isso não vai acontecer com o Biu do Piseiro. Eu mesmo particularmente fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia aí que ele vai fazer parte da Sony Music. Mas enfim, rapazes, o que vocês acham de Biu do Piseiro lançar esse projeto agora fora dos remix? Vocês concordam? Até porque também é algo muito complicado essa questão de remix. Que hoje muitos cantores estão fazendo isso. E assim, eu acho que também é uma maneira de o cara diferenciar dos demais que estão no mercado. Mas eu acho que ele não deve fugir 100% disso. Acredito que ele não vai fazer isso. E nem deve até porque é a sua identidade. Se ele sai 100% a gente vai ficando muito triste, né velho? Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje aí falando um pouco sobre Biu do Piseiro pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou é só deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse novo projeto do cantor. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço. Até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.